O pequeno Enzo adora uma piscina, ainda mais nesse período de verão. Mas ele não sabe nadar, então só entra na água usando boias e junto do papai Henrique. Só com a boia eu tenho coragem. A boia de braço, ela normalmente, ela pra criança até os seus 4 anos de idade, ela não é própria, porque ela, por sinal, às vezes com a batida da água, a criança vem a se afogar, até mesmo com a boia no braço. Então o colete, o colete salva-vidas, ele é o mais adequado pra criança, porque mantém a cabeça da criança mais elevada. Até por conta de situações como essas, todos os espaços com piscinas coletivas em Goiás precisam ter obrigatoriamente pelo menos um guarda-vidas à disposição do público. O profissional guarda-vida, ele precisa estar apto, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Ele precisa passar por um curso, nesse curso ele precisa fazer algumas práticas aquáticas pra saber se ele está apto ao trabalho. A Franciele mesmo só deixa os filhos entrarem na piscina se tiver um salva-vidas próximo e à disposição. Aqui no clube a gente tem a segurança de ter o apoio do salva-vidas, então isso traz uma segurança maior pra nós pais vir curtir o dia de passeio e o dia ensolarado aqui. O principal desafio do guarda-vidas são as crianças, que em sua maioria se arriscam mais que os adultos, às vezes por conta do espírito aventureiro e às vezes por desconhecer os perigos existentes. Mas socorros a adultos também são comuns, principalmente em idosos e pessoas embriagadas. Nós temos que estar aptos a fazer qualquer tipo de salvamento, porque um idoso pode passar mal nadando, uma criança pode se acidentar na borda da piscina. A presença do guarda-vidas é determinação de lei estadual, e os estabelecimentos com piscina coletiva que desrespeitarem ficam sujeitos a multas que variam entre R$ 1 e R$ 10 mil. Ainda segundo a lei, o profissional deve sempre estar com alguns equipamentos obrigatórios durante o trabalho.